Mídia esquerdista falou esse absurdo sobre Bolsonaro e veja no que deu. Salve, patriotas! Ara Oliveira falando. Eu vou mostrar pra vocês agora o que o Metrópolis falou sobre o Bolsonaro. Se vocês gostarem desse conteúdo, deixe um like e compartilhe. Agora vamos para as informações. O Metrópolis disse o seguinte. Bolsonaro aparece usando camisa pirata ainda não lançada pelo Flamengo. Em foto tirada em Orlando, o ex-presidente aparece utilizando o novo modelo reserva do Flamengo, mas o item não é original. Ô Metrópolis, tantas matérias importantes pra vocês fazerem. E vocês vêm com esse papo furado, falando que o Bolsonaro tá usando camisa pirata. Ele usa a camisa que ele quiser. Provavelmente ele ganhou essa camisa de alguma pessoa. E ele usa todos os tipos de camisa. Ele é do povo. Agora, eu vou dar umas sugestões de matérias pra vocês fazerem. A camisa do Elvis Presley que a Janja estava usando. O preço do combustível, do gás de cozinha, que tá um absurdo. Os micos que o Haddad está pagando. A ministra das mulheres que quer legalizar o aborto. O lance da caneta do Lula, que é uma mentira. Galera, agora eu quero saber de você, a sua opinião. Qual nota vocês dão para o Metrópolis e todas as outras mídias esquerdistas, de 0 a 10? Deixa nos comentários, siga o canal, compartilha esse vídeo pra geral. Um salve pra vocês e até já!